Olá minha vida, minha coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem aí em casa? Bora testar mais um produtinho, hoje nós vamos testar base escudo da abelha rainha que vocês me pediram muito aqui no canal Trouxe pra vocês essa queridíssima, então deixa o like, se inscreve se você quer ver o vídeo dessa lindeza, esse lançamento da abelha rainha Eu adoro as bases da abelha rainha, então tô ansiosíssima pra testar essa Deixa o like, se inscreve aqui minha amiga, minha coisa linda se você gosta da abelha rainha Se você é revendedora, se você vai começar a revender ou se você é só uma curiosa mesmo Se inscreve, fica por aqui e bora testar essa lindeza Falando um pouquinho sobre ela, nova base escudo com tecnologia de longa duração e efeito no transfer Não transfere, é o que diz aqui Com uma fórmula altamente tecnológica e acabamento mate A base escudo dura horas na sua pele sem sair do lugar e não transfere Pois forma uma película protetora na maquiagem Ele tem seis cores Marrom escuro, marrom claro, bege escuro, bege natural, bege claro e o claro rosado A abelha rainha arrasou nos tons Colocou aí uma paletinha maior, porque só tinha três tons, vocês lembram? Só tinha três tons na abelha rainha, três ou quatro? Agora aumentou aí pra seis E fala que a base escudo, ela possui vitamina C e E Que previne envelhecimento, envelhecimento precoce e reduz nos sinais de idade Uniformiza e promove luminosidade na pele, deixando-a mais viçosa, bonita e saudável E serve para todos os tipos de pele Ela é base à prova d'água, suor e lágrimas Ideal para usar na praia, piscinas e academia Cobertura média de alta duração Não craquela Oil free Uniformiza no tom da pele Fácil de aplicar Proteção extra com FPS 15 Ele tem 30 gramas e de R$69,99 Isso é por R$40,59 Uma super base Caraca, abelha rainha, uma super base Pele blindada Olha lá, olha o tanto de tom Eu peguei Eu peguei o marrom escuro, gente Tô com medo agora, porque As outras bases que eu tenho da abelha rainha aqui são marrom escuro Mas como tem o marrom claro Tô um pouco com medo Tô Vamos testar, ó Vem nessa caixinha super bonitinha Olha só que fofura Aí aqui mostra os tons, ó Aqui mostra os tons Tá vendo? E o meu é o último Marrom escuro E fala o que aqui Efeito no transfer Vitamina C estabilizada Resistente à água e à suor FPS 15 base escudo Ai, gente, eu tô muito ansiosa nessa base Mas tô com medo por causa do tom Confesso, Lê Olha só que embalagem fofa A meia embalagem de plástico Super Dá pra gente usar até o talo Vamos lá Vamos lá, tô com medo de abrir Ai, acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo, minha amiga Ó, minha pele tá cuidada, tá? Acabei de fazer uma skin care E agora Deixa eu dar uma chapalhadinha nela, né? Olhando assim Parece que vai dar certo o tom Vou dar uma chapalhida Vou aplicar de um lado Só pra gente poder ter uma noção Uma esponjinha limpa Úmida Vou aplicar direto assim na esponja Olha só Ai, acho que vai dar certo, amiga Bom, mas vocês têm uma ideia aí, né? Eu coloquei uma quantidade, ó Boa Tá? Vou aplicar aqui, ó Todo Gente, o tom tá certinho na minha pele Ai, que linda Ó Vou aplicar de um lado E não vou aplicar do outro Mas vocês viram o tanto Que eu coloquei na esponja, né? Peguei uma quantidade Bem razoável Eu acho que por ela ser uma base E ela não é grossa, gente Não Ela tem essa cobertura boa Olha só Como é que cobriu Só que ela não é uma base grossa Rebocão, sabe? Eu acho que ela é uma base Que também dá pra construir uma camada Construir camadas, aliás Porque é uma base muito fácil Realmente de espalhar Olha isso Já espalhou Muito fácil, ó A esponjinha fica tranquila Não fica acumulando Produto na esponja Ó E espalha Parece uma Como posso dizer Você vai espalhando com a esponjinha Ela parece bem um creme De tão fácil de espalhar que foi Olha só a cobertura Que linda Esse lado Sem Esse lado com Agora vamos esperar ela secar, né, amiga? Pra gente ver como é que ela vai ficar sequinha Porque fala que ela é mate Mas assim que a gente aplica Ela ainda fica Ó, uma olhadinha Eu sinto ela pouco na minha pele Não sinto muito ela, não Ela é uma base leve até, sabe? Tem uma cobertura boa Mas você não fica sentindo Que tá com alguma coisa ali, entendeu? Ela é uma base bem legal Vamos ver Ainda tá molhada Vamos esperar um pouquinho Mas olha o tom, gente Deu perfeito Esse tom na minha pele Marrom escuro, tá? Não esquece Marrom escuro aqui um lado Olha aqui o outro Ai, gente Eu amei Que coisa linda Eu sinto que ela tá secando na minha pele Sinto Bom, vou aplicar do outro lado Tá? E aí Eu vou esperar um pouquinho aqui E vamos colocar aqui um papel Né? Tá falando que ela não transfere Eu vou esperar um tempo E vou vir com papel É... Aí, gente, ó Vou colocar também o mesmo tanto Ó Mesmo tantinho Vou colocar desse outro lado Ai, gente Eu amei o tom Eu tava com medo Confesso pra senhora Eu tava com medo Por quê? Nas outras bases da Abelha Rainha O tom marrom escuro É perfeito pra minha pele É ele Só que como agora tem mais tons Eu fiquei com medo Eu achava que ia ser o marrom claro Mas não, ó Então a gente já sabe Assim que no que não atende, né? Quem é mais escura que eu Que tem um tom de pele Um pouquinho mais escurinho que eu Não vai conseguir usar A rainha precisa mudar isso Vamos lá, Abelha Vamos lá Aos pouquinhos é que vocês estão aí mudando tudo Mas a gente precisa atender todo mundo, né? Na pele negra Ó Gente, ela é muito fácil de espalhar essa base Muito! E muito gostosa Ela é muito suave, sabe? Você não sente que você tá com base no rosto Aqui Deixa eu pegar a câmera mais de pertinho Peraí Olha Olha isso Que base linda Aqui eu acabei de aplicar, ó Tá vendo? Tá bem brilhante E aqui já tá mais sequinho, ó Não tá? Tá mais sequinho Aqui tá bem brilhante Acabei de colocar E aqui já tá quase secando E eu achei que ele não oxida tanto, né? Ó Ainda tá na mesma cor do meu pescoço A gente, eu tô apaixonada nessa base Ela é muito gostosa Muito levezinha E olha Ele uniformizou tudo Passei em todo o rosto Aquela quantidade E ficou linda Ficou linda a pele Eu amei Bom, vou lá pegar o papel higiênico Peraí Vocês mais perto Ó, pra vocês poder ver melhor a pele Já tá começando a secar esse lado também Tô sentindo Aqui já tá mais sequinho Olha, gente Tá mais seco E ó, o que eu vou fazer hoje? Eu vou sair agora Agora mais ou menos umas 11 horas da manhã Vou ficar com ela até a hora de eu dormir E aí eu volto pra mostrar pra vocês Porque fala que ela tem uma longuíssima duração Não é verdade? Porque ela é uma base escuta Que ela dura aí horas Então, eu não vou nem passar pó Não vou passar nada Do jeito que eu tô aqui Eu vou ficar Vou trabalhar Vou sair Vou fazer um monte de coisa E aí Mais tarde Umas 11 horas Meia noite A hora que eu for tomar um banho pra dormir Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que tá a pele Tá? Mas ó Vou pegar um Peguei aqui o papel higiênico limpinho Ó, não tem nada E vou colocar aqui ó Já deu um tempinho, né? Pra ele poder secar Vou colocar aqui pra gente ver se transfere Ó Grudou um pouquinho só Não transferiu Gente Olha isso Olha aqui Não transferiu Ó, vou colocar de novo Vou apertar agora, ó Apertando Ó, grudou Tá grudado Mas não transfere Meu Deus Olha isso aqui Ele grudou na minha pele Mas ele não transferiu É escudo mesmo Gente, ó E não tira a base É, porque um transfer Não tira a base, né? E ele tá bem seco Tá? A gente, tô sentindo ele bem sequinho Já nesse lado aqui Gente, vou colocar de novo Pera Vou colocar de novo Porque eu tô impressionada Não transfere mesmo Vou colocar aqui na testa agora Esse lado, ó Vamos ver Meu Deus Abelharrinha Que bapho é esse? Quem me mandou esses produtos? Vitória, né? Vitória, distribuidora Me mandou esses produtos, gente Coisa maravilhosa Ah, aqui transferiu um pouquinho Na testa Ó Transferiu um pouquinho Foi mais pra esse lado aqui Do cabelo, ó Eu acho que tava no cabelo, né? Acho que foi por isso Foi mais a parte de cima Aqui do cabelo Ó, outro lado agora Eu vou colocar desse lado aqui Que parece que tá sequinho Eu acho que a gente tem que esperar ele secar um pouco, tá? Porque assim que você passa Ele fica parecendo uma base cremosa Aí depois ele vai secando Ó, não transferiu também nada Ó Só um tiquinho aqui, tá vendo? Mas gente, maravilhosa essa base Eu tô em choque Muito linda Bom Vou ficar com ela o dia todo O dia todo E mais tarde Tarde da noite Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como é Que tá a minha pele Tá? Tô limpando aqui o biquinho, ó Porque dá uma sujadinha no biquinho Mas eu já amei Principalmente porque A gente não sente que tá com produto na pele Por ela ser uma base escudo Prometer aí uma longa durabilidade Não transfere A gente imagina que é uma base pesada, né? Mas não é, gente Ela é muito leve Realmente ela é fácil de espalhar E realmente assim, ó Olha que uniformização na minha pele Uniformizou muito bem minha pele E não realmente não transfere Não transfere, né? Essa parte aqui de cima da testa Eu, é isso mesmo Pegou aqui no meu cabelo aqui, ó Então eu acho que tinha base aqui nesses cabelinhos aqui em cima, tá vendo? Mas vocês viram que aqui na bochecha Ele grudou o papel Ficou pendurado Mas não transferiu Não transferiu Então é isso Mais tarde da noite Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que tá minha pele Mas eu já Amor da vida Virou um amor da vida Essa base já vi O tom perfeito Vocês viram, né? Eu só não gostei Porque não vai atender As meninas que tem a pele Um pouquinho mais escura, né? Mais abaixo que o meu tom Mas assim Quem tem um tom na minha pele Pra cima Vai dar tudo certo Eu amei essa base Lindíssima Mais tarde eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que fica a minha pele Depois de um dia todo Então fica aí no piscado E olha Eu voltarei Gente, tem uma coisa Que eu não testei Fala que a base Também é a prova d'água Então pera que eu vou pegar Um borrifador com água E vamos borrifar aqui Desse lado aqui, tá? Pera aí Eu tava esquecendo Dessa parte Nas principais partes, né? Então eu pego um papel Pra colocar aqui embaixo E vou borrifar, ó Borrifei aqui Tá escorrendo Vamos ver se vai manchar Aqui não apareceu nada de base E agora eu vou colocar aqui, ó O papel Gente, o negócio não sai Ó Ó Ó Tá tudo rasgado Mas olha Não sai Não saiu no papel a base Nada, tá vendo? Nada Nada Só fica o papel aqui Na minha pele, né? Eu coloquei muita água Ó Deixa eu tirar Nem assim sai Nem esfregando Tá saindo Ó Como que a pele fixa Aqui é papel, tá, gente? Gente, olha Como é que fica a pele ainda Boa Vou colocar esse outro lado, ó Vou aqui trazer pra cá o papel E vou colocar aqui também esse lado Tem bastante água Não sai, gente, ó O negócio é bom Ó Secando Com papel Sai nada de base Impressionada estou É um escudo mesmo Não sai Não saiu nada Tudo limpinho Bom Mais tarde eu volto Tá? Pra gente poder ver Como é que ele vai ficar Até a noite Mas, cara Só de não transferir na água Tô muito feliz A minha rainha Que produto topper Mais tarde a gente volta Gente, eu tô aqui no estúdio E aqui é outra luz, né? E eu olhando aqui Eu acho que deu uma pequena oxidadinha Sim Tava aqui no espelho Vendo do espelho É que aqui ainda tá com luz Forte Mas quando eu venho assim Mais pra sombra Eu percebo que deu sim Uma oxidada, sabe? E o que que eu vou fazer? Eu gostei dela assim também Porque quando eu for iluminar Porque quando eu for iluminar Colocar o corretivo aqui Mais claro Colocar o blush Fazer a make Vai dar super certo Mas Eu vou comprar também A marrom claro Tá? Pra gente testar também A marrom claro Pra quando eu oxidar Pra ver como é que ela fica Na minha pele Mas Ela oxidou sim Agora passou aí Umas duas horinhas já Que eu tô com a base no rosto E sabe o que eu percebi também? Eu coloco os dedos assim No canto, ó Ele não sai no dedo Não sai no dedo, gente Porque às vezes A gente coça assim, né? Sai a base no dedo Olha, esse ele não sai no dedo A gente tá assustada Com essa base, viu? Ela é aí uma ameaça Ela é uma ameaça Pra umas bases aí do comércio Então é isso, tá? Só voltei aqui rapidinho Pra falar que eu notei Que ela deu uma pequena oxidada Mas nada assim, né? Tão Abrasivo Ainda tem papel aqui no meu rosto Olha Tá? Então à noite eu volto Pra gente terminar esse vídeo Boa noite Tinha coisa linda Olha aí Eu voltei aqui Sim, senhora Mas eu voltei um pouquinho mais cedo Tá? Agora é o que? Sete horas da noite Oito horas da noite Por aí Tô gravando mais cedo pra vocês Finalizando mais cedo esse vídeo Porque vocês As meninas do Instagram Como eu postei Que eu tava gravando O vídeo dessa base Elas queriam muito O vídeo hoje Logo E como voltou a internet Aqui em casa Eu resolvi postar Mas gente Eu fiquei, vai Dez, onze, doze Três, quatorze Quinze, seis, sete Dezoito, dezenove Fiquei nove horas com a base Nove horas Tudo bem que não tá calor Tá friozinho, né? Tá até garuando hoje Mas gente A base tá intacta Tipo Só um pouquinho com brilho aqui Tá vendo? Mas eu coloco a mão aqui Eu sinto ela intacta Na minha pele Ó Aqui também tem um pouquinho De brilho Mas ela tá intacta Eu não passei pó Só fiquei com ela Não passei blush Não passei nada Só passei um Detante labial E fui pra tudo que é canto Olha só Trabalhei com luz Na minha cara hoje Bastante luz Olha isso A base tá intacta, gente Ela é escudo real Eu tô passada com essa base Gente, sério Passada 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 Muito boa Muito, muito boa mesmo Se eu coloco um blush aqui Eu vou embora Um pozinho Solto Nem precisa nem do pó Um blushzinho Ótima 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 Então eu vou comprar A marrom claro Pra ver como é que fica Ela oxidada, né Mas eu amei, gente Eu amei essa base Assim com todas as minhas forças A abelha rainha Só evoluindo Porque a primeira base Que eu tive Foi da HD, lembra? Aí depois eu ia com ácido hialurônico E agora é essa Então assim Só foi Amei Super recomendo, tá? Se você estava na dúvida De comprar Não precisa ficar na dúvida Só fica atenta nos tons Tá? Fica atenta nos tons Infelizmente eu ainda não consigo Ter todas elas Pra mostrar todos os tons Pra vocês Mas eu vou comprar Esses dois últimos tons Pra gente que tem Uma pele negra, né Uma pele morena, negra Pra vocês conseguirem Escolher a base de vocês Tá bom? Mas eu adorei Eu vou passar aqui com vocês Um lenço demaquilante Tá? Vou passar um lenço Só pra gente ver Se ele sai fácil Com lenço ou não Porque ela é uma base Assim, muito poderosa Né? Mas já vai comentando aí Que vocês acharam dessa base, gente Vão comentando aí Porque ela é babada Confusão e gritaria Lencinho aqui Nossa, gente Ela é muito resistente Ó Tem que esfregar bem Ela é muito resistente Ó Mas sai Mas ela é resistente Eu vou lavar o rosto Com sabonete também É Sabonete Pra tirar a maquiagem E falo pra vocês Mas com lencinho, olha Tem que arrastar bem Porque ela é muito resistente Gente, que base é essa? Abelha arainha Show 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 de bola Ó Vou tirar tudo não Porque eu não vou ficar aqui até amanhã Porque ela é uma base bem resistente Até pra tirar assim Com lencinha Mas saiu, ó Saiu Saiu bem Tem que colocar uma forcinha aí, sabe? Cuidado na hora de tirar Com lenço, tá? Pra não machucar o rosto de vocês Apaixonada estou Deixe o like Se gostaram desse vídeo Se inscreve nesse canal Comenta se você já testaram essa base Se ainda não Se vocês vão querer testar Vão querer comprar Comenta bastante, tá bom? Vai no meu Instagram Eu vou postar um vídeo bem rapidinho No Instagram Aqui no short também Vou postar Pra gente poder ver assim A fundo, né? A aplicação Pra vocês poderem compartilhar Esses vídeos rapidinhos Então se inscreve Fica por aqui, tá bom? Minha coisa linda E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê amanhã Com mais um lançamento da abelha rainha Te espero Beijão E até lá